E uma oficina em Belém está ensinando como reaproveitar materiais recicláveis para a confecção de peças de moda, uma opção ecológica, inteligente e criativa para empreendedores e clientes. Você sabe o que é upcycling? Nós vamos te responder essa pergunta mostrando como é feita essa bolsa aqui usando sacolas plásticas de supermercado. É uma tendência da indústria da moda pensando no futuro sustentável. Upcycling é mais que uma tendência, é uma forma diferente de fazer moda. O reaproveitamento de materiais recicláveis é o tema central dessa oficina que usa sacolas plásticas para fazer acessórios, peças coringas na composição de um look. A gente procura ser o máximo, trabalhar realmente sustentável, usar as coisas que a gente tem na nossa cidade e transformar ela em produto de moda. A oficina faz parte do movimento ativista de moda mundial Fashion Evolution, que promoveu em Belém uma semana dedicada a pensar a moda de forma mais consciente. A responsável pelo evento na capital, Natália Viana, afirma que a iniciativa de reaproveitar materiais já existentes vai na contramão da indústria da moda, que é a segunda mais poluente do mundo. A gente pensa o consumo consciente, a gente pensa a qualificação no trabalho, a gente pensa na reutilização de resíduos, que é um dos aspectos que a gente vai trabalhar aqui também em parceria com o Instituto Alachá. Esses materiais que a gente utiliza para reaproveitamento, encaminha para aproveitamento, vários deles não são reaproveitados numa cadeia de reciclagem, como tecido de sombrinha, materiais de escrita, esponja. Então a gente encontra outros destinos para eles, né? E essas colas plásticas são também um desses que, apesar de terem uma cadeia da reciclagem, né, que é plástico, mas também podem ser aproveitados para outros, fazer outros materiais, como é o tecido plástico. Tudo novo, de novo. Na visão de Lucilene, tudo se reaproveita, até tela de proteção para a obra. Essa pochete aqui é o plástico em si, né, prensado. E essa tela aqui, essa laranja, está fazendo parte ultimamente muito da nossa cidade, né, que eles estão construindo, arrumando alguma coisa nas ruas com algum trabalho na Cozampa. Então tem muito disso. Eu achei que daria um trabalho legal trazer um pouco disso para nós, entendeu? E olha só, deu certo.